A paz do Senhor, irmãos, eu hoje com a agilha do Senhor, eu vou fazer a tradução deste vídeo do David Auer, dizendo que o Senhor mostrou-lhe que vai haver um severo tremor de terra na América Latina, de onde falam em espanhol. Eu vou orar ao Senhor e vou fazer então a tradução para a honra e glória do Senhor. Meu Deus e meu querido Pai, eu te agradeço pelo teu grande amor para connosco, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelas almas, Senhor, que através deste homem de Deus e de muitos deles, Senhor, daqueles que estão sendo usados por ti para trazer alertas, Senhor. Eu te agradeço pelas pessoas que viram e limparam as suas vidas, Senhor, e agora estão vivendo vidas santificadas, Senhor. Continua abençoando e guardando, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, e que através deste vídeo muitas almas venham ao teu conhecimento, Senhor, limpando as suas vidas e correndo para ti antes que seja tarde demais. É num dia de sua rama seca que eu te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos. Em vez da palavra do Senhor que se encontra em Colossenses 3, 5 e 6, diz Este profeta disse que o Senhor Deus de Jeová falou a ele, dizendo que uma nação que fale espanhol vai ser tocada. O Senhor levou-lhe numa noite a ver uma nação para que ele pudesse ver as origens sexuais que aquela nação fazia. E ele diz que parecia que fosse uma rede de turistas. Neste lugar onde o Senhor levou-lhe, parecia que fosse uma rede de turistas. E ele diz que estas pessoas trabalhavam com estas coisas. E ele diz que vi muitas pessoas envolvidas neste sexo. O Senhor levou-lhe lá para que ele pudesse ver que nesta nação há muita imoralidade sexual. Entre todos os casos, ele diz que ficou mais impressionado com um jovem que tinha relações sexuais com pessoas novas e velhas. Eles faziam cenas horríveis de sexo. Ele diz que vi que as pessoas se registravam para estes artes de sexo. E eles chegavam e se registravam. Era um hotel, mais parecido com um resort. E havia, eles diziam, nós vamos fazer a registração esta semana. E havia muitas crianças, muita imoralidade, muita posição imoral. E muitas destas crianças vestiam-se de uma imoralidade fora do normal, impressionante. Mais imoral do que você possa imaginar. Elas vestiam-se assim para as visitas que chegavam. E ele via este jovem chegar, este jovem com mulheres novas e velhas. E eles começavam a fazer estas orgias sexuais. E ele diz, eu ouvi os comentários. São comentários que eu não posso dizer aqui. E Deus me deixou ouvir todos os comentários que haviam ali. E depois ele diz que foi para um café num quiosque. E ele diz que a voz de Deus Jeová disse a ele que Deus ia trazer este tal julgamento por causa do pecado sexual. E depois ele diz que viu umas torres muito altas. Parecia ser uma torre de metal muito alta. E ele diz que nesta torre, estas torres pareciam que fossem de cabos de eletricidade. Torres de engenharia, usadas para perfuração. Eram muito altas, cheias de filhos. E ele diz que viu estas torres serem arrancadas e trazidas ao chão. E estas torres enormes de ferro, de repente, começaram a tremer e serem levadas ao chão através deste grande tremor de terra que vai vir. Ele também disse que estas torres começaram, de repente, a tremer e serem levadas ao chão naquele lugar, no sumo. E ele diz que começou a correr. E o Senhor disse, corre, corre. E ele começou a fugir. E estas torres, com estes fios, quando elas estavam prestes a cair, ele diz que aonde estas torres caíam, havia como uma explosão, porque elas eram de eletricidade e então tudo o que elas tocavam, as pessoas eram eletro... tomavam choques elétricos. Estes cabos destas torres eram também elétricos e seja quem for que tocasse nele, ficavam eletrocutados. E ele diz que correr da praia até as montanhas. E isto é o que vai acontecer no hemisfério ocidental. na América Latina, exatamente, vai acontecer isso por causa da imoralidade sexual. E depois ele disse que sabe que isso vai ser na... na... portanto, na nação Espanha. Porque ele diz que eu vi um homem dizer café, cafecito, cafecito. E ele diz que o Senhor pôs-lhe lá e ele diz, não, não, eu não quero café, eu quero a Coca-Cola. E ele disse então que o Senhor, depois de o torneio viver através das torres a tremer, ele diz que eu vi as torres fazerem tic, 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 e ele sabia que os cabos iam rebentar e que iam eletrocutar todas as pessoas. Na América Latina, as nações que falam espanhol. E tudo isso vai acontecer por causa desta grande imoralidade sexual. O diabo instalou o seu reinado nestas nações. E também tinha muitas igrejas muitas igrejas entrado nesta orgia sexual. Ele diz, havia muita gente a correr por causa do julgamento destas nações. E ele diz que também o Senhor disse-lhe que isto está na hora, na hora exata, na hora básica, no patamar. Foi isso que Deus lhe disse que o julgamento vai vir para o hemisfério espanhol, para as maiores cidades espanholas. Isso também inclui as nações do Norte América, porque elas também foram apanhadas na mesma prática sexual da imoralidade e perverteram-se no sexo imoral. O diabo está usando uma arma poderosa no pecado que se chama sexo imoral, mantendo muitas nações nestas imoralidades. Vai haver um tremendo juízo de Deus nestas nações. E por isso tem havido muitos turistas envolvidos nestas imoralidades sexuais, nestas origias sexuais. Especialmente este jovem que ele viu ter relações com estas mulheres de várias idades e depois havia entre elas uns comentários. E ele disse que estamos na hora do arrependimento e santificação e que as igrejas deviam ter o papel central de pregar arrependimento e santificação e de tirarem as pessoas deste pecado sexual e moral que as igrejas deviam ser a luz das nações. Deus disse que quando há muito pecado assim isso deixa transparecer o pecado que existe e a condição que existe nas igrejas. Foi por isso que Deus disse que ia mandar este horrível julgamento por causa destas orgias sexuais e morais. E enquanto ele ia lançar as últimas missões do Senhor para esta hora e há uma grande necessidade de restauração das igrejas. Elas devem tomar a autoridade e limpar estas orgias e pecados da terra. Mas em vez disso o julgamento está muito presto a vir por causa desta imoralidade sexual. E estas torres muito altas que vão cair e vão ser visto na televisão estas torres a cair e os fios elétricos que vão electrocutar as pessoas. O tremor desta torre vai assustar e amedrontar muita gente. E isto são os sinais que o Senhor fala na sua palavra em relação à vinda do Messias. Só eu espero que os irmãos tenham percebido eu acho que falei não falei muito rápido eu não sei só irmãos realmente o Senhor tem avisado muitas catástrofes têm vindo que podiam ser evitadas se o povo se arrependesse mas infelizmente não há igrejas que pregam nem há pessoas que querem se arrepender só Deus vos abençoe oramos pelos perdidos e pelo pecado deste mundo para que o Senhor possa os acordar e trazer para si Deus vos abençoe fiquem e fiquem na paz do Senhor abençoe a abençoe abençoe